Boa noite pessoal, Gabriel Ribeiro Carque começando mais um vídeo e hoje eu trago informações super importantes. Fica no vídeo até no final, que o que eu vou falar é tudo tirando base de informações concretas, não é especulação. Muito importante, fica no vídeo até o final, se inscreva no canal, dá aquela moral, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar referente às eleições. Eu fiz um vídeo anterior aí, informando que o laudo lá das Forças Armadas, que não estava acusando fraude, porém, eliminava tudo aquilo que o pessoal falava, o STF, não, a segurança das urnas é inviolável. Foi comprovado que não, as Forças Armadas não excluíram possibilidade de fraude. E agora, outra coisa, outra notícia bombástica, o que eu quero falar com isso? Aos poucos, tudo o que a gente está fazendo está dando resultado, está incomodando, vai chegar uma hora, vai estourar. E qual que é a nova dessa? Duas informações que eu quero passar importantíssimas. Primeiro, o partido do nosso presidente Pele entrou com o pedido de anulação das eleições, devido a fraudes constatadas, porém, em modelos que não foram auditados, ou seja, modelos de urna de 2020 para baixo. E segundo, toda a auditoria técnica que foi feita, de toda a contratação que eles fizeram para fazer todo o levantamento, as urnas de 2020 e adiante, que sim foram auditadas, porém, as outras não. E até pelo levantamento que foi feito, foi constatado que o nosso presidente, sim, ele seria eleito em 2022. Foi constatado fraude, já entraram com a petição, com toda a documentação, já foi protocolado, já chegou no TSE. Agora, muita gente fala, ah, não, não vai dar nada. Vai dar sim. Ah, o cara vai chegar, lá vai rasgar o papel. Não vai, você sabe por quê? Beleza. Quem que é o presidente? Alexandre de Moraes. Sabe por que ele simplesmente não pode rasgar o pedido que chega lá? Simples, porque estamos tendo fatos, provas. Tudo que o PL entrou é fundamentado com provas. Gente, e a melhor informação da noite, a gente tem que tirar o chapéu para esse senador, tá? Esse aqui é o senador Eduardo Girão. Um cara nota 10, nota 1000. O cara tá fazendo o que todos os senadores deveriam fazer. Mas, infelizmente, a maioria tá, desculpa o termo, tá nem andando, pra não falar outro nome. Na Constituição não tá nem aí, tá fazendo vista grossa. E olha só pra você. Eduardo Girão. Vou ler aqui no Twitter que ele colocou e até também conferir no site. Vocês podem pesquisar por isso. Vai lá, siga ele. Arroba Edu Girão Oficial. Ele postou no Twitter dele, Oficial. Além de tudo isso, tá aqui, ó. Vitória do Brasil. Aprovamos audiência pública no Senado. Denúncias nas eleições 2022. Semana que vem ouviremos juristas, Polícia Federal, Ministros de Estado e do STF, que é o presidente Alexandre de Moraes, servidor exonerado que teve depois, quando teve toda aquela palhaçada lá, aí o pessoal correu lá com o servidor que foi exonerado do TSE. É, muito importante. E especialista, Carlos Rocha, e principalmente, quem se lembra aqui da live do argentino? Pois é, ele foi convidado e vai estar lá e vai falar. O argentino Serimedo, que apresentou todas as provas tiradas da base do site do TSE, que é público, que todos nós temos acesso. Agora sim, por quê? Até um tempo atrás, as urnas eram inquestionáveis, invioláveis, ou seja, não se poderiam falar mais nada. Mas o que eu quero falar? Aos poucos, tá aí, o cerco tá fechando, as coisas tá apertando. Pra quem não fala, ah, não deu em nada, tá fechando. Ah, é semana que vem. Gente, grande avanço. Olha, muita coisa que tá acontecendo. Agora eu te falo, o pessoal lá que aprovou audiência pública no Senado, você acha mesmo que, com base em todas as informações agora, que vai estar escancarado, todo mundo podendo falar, não vai acontecer nada? Então, assim, gente, fica esperto, vai acontecer. Até semana que vem eu acredito que uma grande mudança vai mudar, vai acontecer, porque aos poucos as coisas estão, o cerco tá se fechando. Aos poucos as coisas estão acontecendo. O STF, o pessoal, já tá ficando sem argumento. Então, ou seja, aí detalhe, com a petição agora, que o PL entrou, a única coisa que o ministro Alexandre de Moraes pode fazer é provar que ele está errado. Coisa que isso daí não fazia. Simplesmente chegava lá, o pessoal mandava, ah, não, isso aqui não vale. Tum, rasgado. Agora o cerco tá fechando. E, principalmente, mais uma vez repetindo aqui, ó, o que o senador Eduardo Girão fez. Gente, o cara tá de parabéns. Por quê? O cara tá colocando a cara a tapa, tá fazendo o papel dele e tá trabalhando com todos os argumentos e provas legais. E a maior coisa que ele fez, a maior conquista do Brasil, é isso daqui, vitória do Brasil. Aprovamos audiência pública no Senado. Todo mundo vai falar, jurista, polícia federal, ministro, o servidor que foi exonerado, o argentino, aquele, o ser e medo. Então, gente, vai acontecer. Então, aqui, só atualizando vocês de uma informação muito rápida, importantíssima, importantíssima mesmo. Não perca a esperança no nosso Brasil. Vamos com tudo que vai dar certo, beleza? Gente, encerrando o vídeo aqui, mais pra frente eu mantenho vocês atualizados, tá? Dá aquela moral, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí